Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Valorant e mais um vídeo com as skins que estão chegando aí hoje mesmo, galera, às 7 horas da noite, 30 minutos depois do momento que eu tô postando esse vídeo aqui, vai tá entrando na loja pra vocês a coleção Sobrecarga, que vocês já tão vendo aí a arte promocional na tela, é uma coleção que vai vir aí com uma Stinger, uma Xerife, uma Bucky e uma Vandal, além de uma espada muito foda que tá aí como uma faca com fronto, beleza, gente? Então, ó, vem comigo aqui pro vídeo que eu vou dizer tudo de informação pra vocês sobre essa nova coleção, vou mostrar as variantes, vou mostrar os efeitos, tudo bonitinho aqui pra vocês, então já deixe seu like, se inscreva no canal também, se você ainda não tá inscrito, ajuda demais todo o nosso conteúdo e fique sabendo que sempre que tem skin nova, a gente traz aqui esse tipo de vídeo pra vocês ficarem informados, assim como atualizações também, atualização de ontem já teve vídeo aqui no canal também, beleza? Então, vamos lá, galera, diretamente aqui para o que interessa, vamos dar uma olhada nas skins, primeiramente o trailerzinho das skins Sobrecarga, tá foda, viu? Trailerzinho lá da China, né, mano? Cara, esses raios saindo da skin ficou muito legal Já tá dando pra ver também um pouco das variantes, né? Cara, essa preta com o vermelho tá insana, mano Uns detalhezinhos em dourado Olha que foda Tem um visorzinho ali, quando você atira é como se ela vai de 0 a 100, tá ligado? Muito legal, cara O banner ali de eliminação, o finalizador Uma explosão E aí temos a lâmina, né? Brabíssima Brabíssima, galera Coleção Sobrecarga aí pra vocês Bom, passando aqui a gente tem Todas as skins, vamos ver primeiramente aqui A vandal, né, que é a que o pessoal realmente mais se interessa Olha o finalizador, véi Cara, esse banner com um capacete de moto Ele ficou muito legal Muito legal mesmo Eu até acho que o Flavinho aí do canal vai gostar dessa skin aqui, cara Eu acho, hein? Acho que o Flavinho vai acabar investindo Cê tá doido, véi? Cara Tá foda demais, mano Olha a inspeção O volume tá muito legal, mano O efeito sonoro da skin, ele tá muito foda Vamos dar uma olhada nas... Nas radiantes é foda Nas variantes Temos aqui a azul O finalizador, ele muda de cor, né? Como vocês tão vendo O que é legal pra caramba também Mudei de player aqui pra ficar um pouco mais fácil Tava travando aquele lá, galera Temos aqui a variante rosa Que tá insana Cara, que skin bonitinha, hein? Tenho certeza que muita gente vai acabar gostando dessa skin aqui Nessa versão rosa Eu achei ela muito legal Muito legal mesmo E o visor pra mim é uma das melhores partes da skin Temos essa variante aqui Preto Dourado E vermelho Que é muito bonita Finalizador vermelho, né? Olha só, galera Sai os raios vermelhos O efeito do disparo tá muito bonito ali também na ponta, véi O recarregamento tá bem legal O visor do ADS não tá tão legal Mas o resto eu acho que tá... Mano Muito foda, muito foda E aqui a gente tem repetindo a azul, né? Ah, mas é isso aí, galera São essas variantes aí Tá certo, tá certo Eu que eu tô viajando Partindo agora aqui Para a Stinger Temos aqui a versão padrão Falando um pouco, então, de valor das skins, né, galera? O pacote inteiro vai tá saindo por 8.700 VPs Que equivalem a mais ou menos 280 reais A gente também tem, né, caso você queira pegar individualmente as skins Por 2.175 VPs Que equivalem a 70 reais E caso você queira pegar só a espada, só a faca Ela vai sair aí por 4.350 VPs Que equivalem a 200... 200 não 140 reais, beleza, gente? Questão de valor aí já tá passado pra vocês também Aquela azul aqui tá bem legal E a rosinha, né? Essa coleção, pra mim É uma coleção bacana, galera Porque a gente tem... A Stinger Que é uma arma que eu utilizo Também temos uma Vandal Que eu utilizo pra caramba E a Xerife Que eu também utilizo Então são 3 armas de skins aí Que a gente utiliza sempre Falando na Xerife, né? A única que eu acabo nem utilizando É a Bucky, cara Prefiro nem pegar aquela skin Mas também dá pra utilizar em certos rounds, né? Rounds em eco e tal Uh! Disparo da Xerife tá muito legal, cara Cara, essa inspeção tá muito foda Mano, a arma abrindo Ficou muito legal Olha, galera Essa skin, ela... Uma das melhores do ano aí Eu temo dizer, véi E eu acho que a melhor parte dela ainda É a espada, né? É a que mais se destaca ali Entre todas as skins A versão rosinha aqui da Xerife Beleza E aí agora a gente vai passar aqui pra Bucky, né? E pra mim é que pode ficar mais de ladinho assim É legal também que a skin, ela tem... Esses stickers nela, né, galera? Quando a gente inspeciona aí, dá pra ver bem Ó, recarregamento da Bucky tá legal Barulinho gostoso, mano Que delícia Caraca, véi Ó, inspeção Olha os stickers aí, mano Muito foda, velho Temos aqui a versão em azul Foda pra caramba Temos a versão em rosinha Uma variante muito bonita, né? E temos a versão aqui preto, dourado e vermelho Brabíssima Pra finalizar, né, galera? Temos a espada sobrecarga Cara, olha esses raios saindo na espada A gente tem uma espada Com basicamente a mesma animação Que é a espada RGX A gente vai tá dando uma olhada Uma comparativa ali, galera Entre as duas também aqui nesse vídeo Pra gente dar uma olhada Ver se vale a pena ou não pegar essa aqui E na minha opinião Essa aqui tá muito superior A da RGX Por conta desse raio Essa animação toda aí Do raio saindo da arma Enfim Cara, pra mim tá espetacular Aqui a gente tem, né Uma imagem com todas as skins Com todas as variantes Igual eu comentei com vocês Cara, essa skin rosa aqui Ela tá muito foda Azul em si, cara Esse azul aqui é um azul muito bonito Ela tá muito bonita também Eu sinceramente, mano Quem sabe tenha sido a primeira skin Que eu tenha gostado das quatro variantes Tá ligado? Raras as ocasiões Que a gente gosta das quatro Acho que a Sublime É uma delas Na minha opinião Temos a Soberania também Que é legal Mas tem aquele verde Meio esquisito também Nas variantes Cara, enfim Essa aqui pra mim Tá espetacular Inteira a coleção Muito bonita Muito bem feita Temos aqui um cardzinho Nessa coleção também Na minha opinião O cardzinho horizontal E o de perfil aqui Ele tá meio zoadinho Mas o card vertical aqui Pra mim É o mais bonito, né galera É o que a gente mais vê também Querendo ou não Achei bem bacana Achei bacana pra caramba Inclusive E a gente tem aqui, né O sprayzinho Dessa nova coleção Que é a mesma coisa Que a gente tem no visorzinho De cada uma das armas Que a gente utiliza, né Quando você faz o disparo Aumenta aqui A voltagem Ela vai a 9,9 É como se fosse uma troca de marcha Aqui também, né galera Sei lá Um multímetro aqui Sendo utilizado Não sei, mano Temática meio esquisita Das skins Mas ficou bem legal Temos aqui, né galera Fotos Das espadas, né Pra gente dar uma olhada mais A fundo dentro do game Olha como ficou foda, mano Essa rosa Cara, eu tô apaixonado Por essa skin rosa aqui E essa aqui Preta com vermelho Também é muito bonita Preta, vermelho e dourado, né mano Uma combinação espetacular, cara A mais feia é a padrão O resto, cara Azul Rosinha e preto e vermelho Aqui Cara Muito, muito acima Muito acima Enfim Galera Aqui pra trás A gente também pode ver Que temos um chaveiro, né Eu acredito que Este item aqui Seja o chaveiro Da nova coleção Eu ainda não tenho Uma informação oficial sobre Mas acredito que sim É praticamente uma chave aqui, né E tudo mais Um alicatezinho É interessante, né galera Uma temática interessante aí Querendo ou não E aqui a gente tem uma comparação Feita pelo Kanga No YouTube, né galera Que eu vou estar aí também Deixando o link do vídeo dele Na descrição Se inscrevam no canal dele Ele sempre traz As atualizações Mas Só pra gente ver aqui no vídeo Não é uma comparação Entre a EGX E a espada sobrecarga Cês tão entendendo O que eu quero dizer, galera É legal demais A EGX abrindo E tudo mais A gente tem essa animação A mudança de cor Ali na lâmina Com o LED diferente É bacana É bonito Mas cara Em consideração De efeitos sonoros Galera De tudo que a gente pode Conferir aí Nessa skin Ela é muito superior A skin EGX Eu entendo Se você tenha gostado Mais da EGX Você gosta mais Tá tranquilo É questão de opinião Também, galera Mas sinceramente Eu acho que Essa aqui é superior Em praticamente tudo Quem sabe um pouquinho De beleza a mais Na EGX Mas todo o resto Essa aqui vence Questão de efeito visual Efeito sonoro Até mesmo um pouco Da animação, né galera Com esse efeito visual Dos raios passando Enfim Essa é a minha opinião também Espero que vocês tenham Entendido aqui Todo o contexto Galera Se vocês curtiram esse vídeo É muito importante Que vocês deixem o like De vocês Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos ainda Sempre trago as novidades De Valorant aqui Sempre o mais rápido Que possível No momento Eu tô atrasando um pouquinho Os vídeos Porque eu tô em reforma Aqui em casa Então tá complicado De gravar e tudo mais Mas assim que possível Sempre eu trago O mais rápido possível Beleza? Tamo junto Eu vou indo nessa Nos vemos na próxima Valeu Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau